O Consumidor em Pauta O Consumidor em Pauta Os endereços para vocês mandarem as perguntas de vocês Vocês podem usar o nosso e-mail Que é consumidorempauta.com.br Podem usar o nosso telefone fixo Que é o 3230 1530 Ou então podem usar o nosso WhatsApp Faça uma pergunta curtinha ali no WhatsApp E mande para prefixo 51 Que é o prefixo aqui de Porto Alegre 985-946-773 Vou repetir para quem não conseguiu gravar 985-946-773 Se você quiser assistir esse programa integralmente amanhã Pode ligar na TV às 7 horas da manhã Esse programa é representado nesse horário E também se quiser assistir ao vivo Na internet Pode acessar www.tve.com.br E clicar no mapinha que tem ali Diz TV ao vivo Você clica ali Pode assistir por telefone No computador No tablet Onde você quiser Tá bem? Pode assistir via internet O nosso programa Hoje nós vamos tratar de direito evidenciário E eu já já vou dizer para vocês Quem vai nos acompanhar no programa de hoje Antes eu quero ler uma nota Que a Defensoria Pública nos mandou E que diz o seguinte A Defensoria Pública do Estado informa Que quem tiver atendimentos não urgentes Agendados para os próximos 30 dias Devem entrar em contato por telefone Para avaliação do caso e reagendamento As medidas têm como objetivo Evitar aglomeração de pessoas Nas defensorias E combater o novo coronavírus Os telefones podem ser consultados no site www.defensoria.rs.def.br Barra locais de atendimento Tá bom? Então essa Vamos tratar de todas as maneiras De evitar o coronavírus Vamos lavar as mãos Eu faço isso sempre Tem até na minha mesa Lá na prefeitura Um potezinho daqueles com gel Álcool gel Que eu estou sempre limpando as mãos E lamentavelmente A gente tem que ter esse tipo de cuidado Quero mandar um abraço também Para a Nail de Melo Que é nossa telespectadora Ela, mãe dela Também assiste o programa todos os dias Muito obrigado, Nail Um grande abraço para você E para todos vocês aí Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário E comigo estará o Dr. Luiz Gustavo Ferreira Ramos Boa noite, Dr. Luiz Gustavo Tudo bem? Boa noite, Machado Boa noite aos nossos telespectadores Tudo? Tudo bem É um prazer estar de volta aqui na bancada do programa Dr. Gustavo, tem um recado para mandar hoje? Ah, tenho sim Eu quero aproveitar logo na abertura do programa Para mandar um grande abraço Para uma grande telespectadora Uma cídua telespectadora nossa A dona Benta Pacheco Lá de Cachoeirinha Ela é mãe da Rosane Que esteve no meu escritório E me relatou que a dona Benta Nos acompanha todas as tardes Aqui pela TVE Então um grande abraço para a senhora E muito obrigado pela audiência E fique conosco Tomara que possamos ajudar A esclarecer todas as dúvidas da senhora E dos seus familiares aí do outro lado Que bom Esse pessoal do Cachoeirinha É um pessoal muito atento ao nosso programa aqui Aliás, nós temos telespectadores No Rio Grande do Sul todo E isso nos alegra profundamente Doutor Luiz Gustavo Vamos começar com as perguntas Porque direito previdenciário Eu vou dizer uma coisa para vocês Tem perguntas que não acabam mais Que bom A pergunta do senhor Nelson Silva Que é aqui de Porto Alegre Minha esposa ficou em auxílio doença Durante os 8 anos e 3 meses Agora o INSS pede que ela pague As contribuições desse período Ela completará 51 anos de idade Nesse mês E em 16 de abril Totalizará 30 anos de contribuição Sob código 1406 Pagando 20% do salário mínimo Como fica a situação dela junto ao INSS Em caso de pedido de aposentadoria Seu Nelson Se alguém lá no INSS Ele falou que o período de auxílio doença Não conta como tempo de contribuição Para fins de concessão da aposentadoria Por tempo de contribuição Ou tempo de serviço Está equivocado O período em que o segurado Esteve em benefício por incapacidade Seja auxílio doença Seja aposentadoria por invalidez Esse período ele conta como efetivo Tempo de contribuição Desde que ele esteja intercalado Com períodos contributivos Ou seja Deve haver uma contribuição Antes da concessão do benefício E uma contribuição Após a cessação do benefício Estando ele intercalado Com períodos contributivos Ele conta como tempo de contribuição E pelos dados que o senhor informou Aqui na pergunta Quando a sua esposa completar 30 anos de contribuição Contando aquele período de auxílio doença Ela pode sim requerer a concessão Da aposentadoria junto ao INSS Tem uma pergunta aqui Que chegou Para nós via e-mail Que é do senhor Dorival de Novo Hamburgo Ele diz que é aposentado Com quatro salários mínimos E ganha pensão da esposa dele Que já faleceu Ele ganha uma pensão de um salário Tem uma filha especial Que tem síndrome de Down Se eu morrer Ela fica com os dois benefícios Devo procurar o INSS Para garantir Que ela receba Quando eu morrer Primeiro Sim Ela tem direito A receber as duas pensões Porque se ela já era Ela era dependente Da sua esposa Quando a sua esposa faleceu E não readquiriu E não perdeu Melhor a condição De dependente De lá pra cá Ela tem direito Sim A receber a pensão Da sua esposa E no caso de óbito do senhor Como ela é sua dependente Ela também tem direito De receber a sua pensão O que acontece É que talvez Dependendo do valor Dos dois benefícios Pode haver uma limitação Num deles Ela receberá O maior dos benefícios E em relação ao segundo benefício Ao menor deles Pode haver uma limitação Dependendo do valor Mas a resposta é afirmativa Sim, ela tem direito Aos dois benefícios E o senhor já pode Ir ao INSS E lá fazer o cadastramento Dela como sua dependente O que facilitará depois Caso ela venha A requerer as pensões Por morte Tá bom, senhor Dorival Então, uma boa Resposta que o doutor Luiz Fernando Acaba de Doutor Luiz Gustavo Luiz Fernando É porque eu li uma pergunta Aqui do Luiz Fernando Doutor Luiz Gustavo Porque O senhor sabe Que essas coisas Às vezes Nem sempre São todas boas As respostas são boas Mas essa, graças a Deus É uma resposta Muito boa Mas essa questão Machado, aproveitando Essa questão que envolve Pensão por morte Nem sempre Nem sempre O posicionamento Do INSS É o posicionamento Que também é adotado Pela justiça Por exemplo Por exemplo O INSS Para conceder pensão Por morte A uma pessoa Que é maior De idade Ele exige Que a incapacidade Tenha surgido Quando a pessoa Ainda era menor Ou seja Quando ainda era dependente Do INSS E a justiça E a justiça Por sua vez Diz Não, não é bem assim O que importa É a condição Da pessoa No momento Do óbito Do instituidor Do benefício Então O senhor A senhora Nossos telespectadores Que porventura Tiveram uma pensão Por morte Indeferida Por uma questão Parecida com essa Que nós estamos Tratando aqui Procure o advogado Da sua confiança E leve a situação Até ele Porque nem sempre Eu repito A decisão Do INSS Está de acordo Com o posicionamento Da justiça O que significa Que muitas decisões Do INSS Podem ser questionadas Na via judicial A pergunta Do senhor Walter Ele mora aqui Em Porto Alegre Doutor Gustavo Tem um amigo Que é aposentado Pelo estado Do Rio Grande do Sul Por ser cardiopata E ele Por esse motivo É isento Do imposto de renda Também é aposentado Pelo INSS Que negou A isenção O que ele deve fazer Para ter a equiparação Do benefício Vamos lá Primeiro Uma explicação Bem rápida Sobre essa questão Do imposto de renda A pessoa que recebe Pensão Por morte Ou aposentadoria Tem direito A ter esses benefícios Pensão Ou proventos Provavelmente Não se tratar De uma doença grave Por isso Não concedeu A isenção No benefício Pago por ele INSS O caminho É procurar O poder judiciário Procure um advogado Diga lá Para o seu amigo Procurar um advogado Da confiança dele Que milite nessa área Do direito previdenciário 65 anos 65 anos E 12 anos De contribuição Ele quer saber Se ele pode requerer A aposentadoria dele Seu Miguel O senhor tem a idade Necessária Para a aposentadoria 65 anos Porém O senhor ainda Não tem os 15 anos De contribuição A reforma da previdência É bom que se diga Não mudou Esses requisitos O homem Trabalhador urbano Que já estava Inscrito no INSS Antes da reforma Da previdência Continua podendo Se aposentar Aos 65 anos De idade Porém Ele precisa De no mínimo 15 anos De contribuição Existe também A possibilidade Não sei se é o seu caso Mas aqui A gente responde Perguntas Para um Grande contingente De pessoas Que nos acompanha Existe uma aposentadoria Chamada aposentadoria híbrida Que exige Do homem 65 anos De idade E da mulher 60 anos E meio Hoje E 15 anos De tempo De contribuição Também Mas a diferença Nessa aposentadoria híbrida É que para fechar Os 15 anos Eu posso utilizar Por exemplo Um tempo De atividade Rural Então se porventura O senhor tem 12 anos De pagamento Efetivo De INSS E lá na sua juventude E lá na sua infância O senhor Porventura Tem origem No meio rural Sua família Trabalhou no meio rural Em agricultura Lá na agricultura Em regime de economia familiar O senhor pode ter direito A aposentadoria híbrida Ou seja Pode buscar lá na agricultura 3 anos Que é o que falta Para o senhor Atingir os 15 anos aqui Então fica a dica Talvez não sirva Exatamente Para o nosso telespectador Mas pode servir Para algum outro Telespectador Que está nos acompanhando Exatamente Dentro desse assunto Doutor Gustavo Chega uma outra Pergunta Por telefone Também Da dona Márcia Que mora aqui Em Porto Alegre Ela quer saber O que mudou Nas aposentadorias Pelo Fundo Rural Continua 15 anos De contribuição E 55 anos de idade Dona Márcia Nada mudou Na aposentadoria Do trabalhador rural A mulher Continua se aposentando Aos 55 anos de idade O homem Trabalhador rural Continua se aposentando Aos 60 anos de idade E precisa comprovar Que elaborou No meio rural Nos últimos 15 anos É isso que exige a lei A aposentadoria Por idade De trabalhador rural É assim Tem que implementar A idade E tempo de trabalho rural Nos últimos 15 anos Antes de atingir a idade Provadas essas condições Há o direito A aposentadoria Nada mudou Com a reforma da Previdência A dona Nara Mora na cidade De Esteio Ela disse que é professora E se aposentou Em 2012 Com 25 anos De magistério E 47 anos De idade Hoje ela tem 55 anos Continua trabalhando Já faz 8 anos Então ela pergunta Posso solicitar Recálculo De minha aposentadoria Não Dona Nara Pelo que eu vejo Aqui A senhora se aposentou Pelo INSS Regime Geral De Previdência Social Lá dos 47 anos De idade Como professora O que está de acordo Todo o tempo Trabalhado Após a aposentadoria Todas as contribuições Pagas Após a aposentadoria Não só pela senhora Mas por todo E qualquer Aposentado Do INSS Não podem Mais ser Utilizadas Para recálculo Do benefício O STF Decidiu Isso seria Uma modalidade De desaposentação E o STF Já decidiu Que não cabe Essa modalidade De revisão Infelizmente Ou seja Todos os aposentados Do INSS Que continuaram A trabalhar Depois da concessão Da aposentadoria Pagaram O INSS Mas não vão Aproveitar Para nada Nessa situação Eu sei que se enquadra Meu ilustre Apresentador Aqui É verdade Que também Não terá direito Ao recálculo Da sua aposentadoria Porque o STF Decidiu Dessa forma Justa ou injusta A decisão Cada um pode Fazer a sua avaliação Mas a verdade É que o tema Está decidido E sobre isso Não se discute mais É bem É bem verdade Isso que o doutor Gustavo disse Eu continuo trabalhando Só que eu trabalho E ganho na prefeitura Aqui eu tenho Um contrato De voluntariado Com a TVE Que faço Esse programa Aqui Porque gosto Muito de fazer O consumidor em pauta Verdade Mas é um programa É um contrato De voluntariado O senhor Paulo Mora na cidade De Sapucaia Ele diz que tem 49 anos Tenho 24 anos De empresa E trabalhei na agricultura Até os 26 anos Ele quer saber Se ele já pode Se aposentar Doutor Eu não sei Exatamente Em que período Se deu Esse trabalho Eu não sei A sua data De nascimento Eu não calculei Aqui Mas enfim Pode-se computar Tempo rural A partir do momento Em que o segurado Atingiu 12 anos De idade Até no máximo O ano De 91 Então Desde os 12 anos De idade Até 1991 Pode computar Tempo rural O tempo Trabalhado Na agricultura Posteriormente Ao ano De 91 Para que ele seja Considerado Ele tem que ser Indenizado Tem que pagar Uma indenização Ao INSS Para poder computar Tempo rural Posterior a 91 Em muitos casos Vale a pena Pagar a indenização Porque consegue Antecipar a aposentadoria Mas como regra geral A resposta é É possível Computar o tempo rural Somar o tempo rural Ou tempo de contribuição urbana Para a obtenção Da aposentadoria O que precisa verificar É o período Em que o trabalho Se deu Se tem que indenizar Ou não tem que indenizar Mas a resposta é afirmativa Pode computar E só para que eu não deixe De falar do assunto Há muita discussão ainda Sobre a possibilidade De se computar Tempo rural Inclusive antes Dos 12 anos de idade Mas eu alerto Que essa questão Ela está sendo Muito discutida ainda E não há um consenso Sobre o assunto Então eu prefiro aqui Me limitar a dizer Que é possível Computar tempo rural A partir dos 12 anos de idade Quero avisar A dona Sônia Que mora lá em Gravataí Ela telefonou para cá E mandou uma pergunta Mas o A pergunta dela Sobre imposto de renda Nós vamos responder então Na quarta-feira Quando estiver aqui Presente alguém Para falar Sobre direito comercial Imposto de renda Essas coisas todas O senhor Vitor Mora na cidade de Canoas Escreviu uma chamada Do programa Sobre quem pode pagar INSS Quando a pessoa trabalha Sem ter a carteira assinada Trabalhei uns anos Mas já faz muito tempo Como eu poderia fazer Para pagar esse tempo Pois tenho um bom tempo De contribuição A empresa em que trabalhei Já faliu E ele quer saber Se ele vai ter algum problema Doutor Vamos lá Primeiro Eu gosto sempre de dizer Que não é possível Ir até o balcão do INSS E comprar tempo de serviço Não se pode fazer isso Para que alguém possa Recolher em atraso Primeiro Tem que comprovar Que trabalhou Que exerceu Uma atividade remunerada Olha INSS Eu trabalhei Como profissional autônomo Como empregado Seja como for Eu trabalhei Está aqui a prova E essa prova Tem que ser documental Tem que ter algum documento Comprovando trabalho Então eu trabalhei Eu deveria ter contribuído Mas na época própria Eu não contribuí Ou a empresa não pagou As contribuições Como é o caso Do nosso telespectador Conseguindo-se fazer A prova do trabalho O INSS autoriza O recolhimento Das contribuições No seu caso O senhor relata Que trabalhou como empregado Só não tinha carteira assinada Se o senhor conseguir Provar o vínculo Como empregado O senhor sequer terá Que indenizar o INSS Porque a obrigação De pagar o INSS Era de quem? Da empresa E se o empregador Não pagou E o INSS Não fiscalizou O problema é deles dois O senhor não pode ser Punido Pela ausência De contribuições Que não estavam Ao seu cargo E sim a cargo da empresa O que precisa É ter prova Tem que ter prova documental Algum documento Que comprove Que o senhor Trabalhou nessa empresa A empresa fechou Bom, aí a dificuldade Aumenta Mas havendo prova Documental O senhor pode Fazendo a prova Do trabalho Fazer com que o período Seja computado Como tempo de contribuição E sequer ter que Indenizar o INSS Do período O senhor Gilberto Moram na cidade De Alvorada Ele diz que é Telespectador Assiso Desse programa Ele tem 63 anos de idade E 25 anos De INSS Pago Já tem o direito A aposentadoria Faz dois anos Que estou sem trabalho Seu Gilberto Lhe faltam ainda Dois anos O senhor já tem Um número De contribuições mínimas O senhor tem Mais de 15 anos De contribuição Então o senhor Já tem o número De contribuições necessárias O que lhe falta É a idade exigida Para a aposentadoria Por idade 65 anos Então se o senhor Se mantiver Nessa situação Mesmo que não venha Mais a contribuir O que eu lhe aconselho Que preste atenção Talvez fosse interessante O senhor voltar A contribuir Para ficar protegido No caso De uma doença Por exemplo Hoje se o senhor For ao INSS Requerer um auxílio Doença O senhor não terá direito Porque o senhor Já está há dois anos Sem pagar Como regra Não teria direito Pode ser que Em alguns casos A pessoa fique até Três anos Sem contribuir E mesmo assim Tenha direito Mas como regra geral Passaram-se 12 meses Sem contribuição Não terá direito A nenhum outro benefício Então eu só lhe aconselho A dar uma olhadinha Nessa situação De voltar a contribuir Se o senhor não voltar Mesmo assim Aos 65 anos O senhor terá direito A aposentadoria por idade Doutor Gustavo Eu lhe pedi licença Só um minutinho Para dizer que Esse programa A partir de segunda-feira Começa 15 para 7 da noite Então nós teremos 45 minutos De programa A partir das 6 de 45 Nós iremos Até as 7 e meia Então vocês São nossos convidados Tá bom? E fazer um agradecimento Ao senhor e a senhora Que estão em casa Porque esse programa Vai ter 45 minutos Graças à audiência Dos senhores Que nos acompanham É verdade Então é graças aos senhores Também que nós teremos Mais tempo E conseguiremos Com 45 minutos E aí fica a nossa promessa De responder ainda mais perguntas E mais dúvidas Dos senhores Que na verdade São a razão de ser Esse programa Pronto O doutor Gustavo Falou tudo aquilo Que eu tinha que ter falado aqui Mas de repente Eu acho que eu estou preocupado Com o programa Que vai começar Segunda-feira Mas tudo bem Vamos falar Vamos Tocar em frente Porque segunda-feira A partir das 15 para 7 Estará aqui o doutor Cláudio Bonato Professor Cláudio Bonato Falando comigo Sobre o direito do consumidor Que é a origem Desse programa aqui A dona Joyce Mora em Alvorada Ela diz o seguinte Minha avó Tem 65 anos Nunca contribuiu Para o INSS Em janeiro Ela procurou Uma advogada Para fazer o pedido De um benefício De aposentadoria Gostaria de saber Se a causa é ganha E se vai demorar Muito o processo Doutor Gustavo Longe disso A causa não é ganha não Na verdade A sua avó Ela não tem direito A aposentadoria O que ela pode ter É direito a um benefício Assistencial Quem nunca pagou o INSS Não tem direito A aposentadoria Pode ter direito A um benefício Assistencial Também conhecido como LOAS Mas para isso Tem que provar Algumas condições Ela já tem 65 anos Mas tem que provar Que tem uma baixa renda Per capita Lá na família Enfim Tem alguns requisitos A serem comprovados A serem comprovados Agora certamente O advogado Que está cuidando Do assunto Se ele aceitou A demanda Se ele aceitou A ação É porque tem Potencial de êxito Agora Nenhuma causa judicial É ganha Isso é um equívoco Pensar dessa forma Tem a pergunta Do senhor Pedro Que mora na cidade Santa Cruz E nos telefona Para cá Para perguntar O seguinte Tem 57 anos 19 anos E 6 meses De contribuição Em 2012 Ele se aposentou Por invalidez E ele quer saber Doutor Luiz Gustavo Se no próximo Pente fino Pode solicitar Aposentadoria normal Em princípio Não Nesses 19 anos E 6 meses De contribuição Que o senhor relata Seu Pedro Eu não sei Se o senhor Está incluindo Esse tempo De 2012 Para cá Ou não Se esses 19 anos É a soma Das contribuições Mais o período De auxílio doença Mas de qualquer forma Eu posso lhe responder Para que o senhor Tenha direito A uma aposentadoria Por tempo De contribuição O senhor Tem que chegar A 35 anos De atividade No mínimo Somando Períodos de pagamento Mais períodos De auxílio doença Tem que fechar 35 anos De contribuição Acho que o senhor Não fecha ainda Fora isso A outra possibilidade Que existe É uma aposentadoria Por idade Mas aí São necessários 65 anos De idade Então eu acredito Que o senhor Não tem direito Nem a aposentadoria Por idade Obviamente Por não ter a idade E nem a uma aposentadoria Por tempo De contribuição No que diz respeito Ao senhor Ser chamado Para um Pente fino Para uma nova Perícia Como o senhor Não tem 60 anos De idade Ainda E como o senhor Não está recebendo Benefício Por incapacidade Há pelo menos 15 anos O senhor Em tese Pode ser chamado Para a realização De uma nova Perícia Agora Considerando o tempo Que o senhor Está afastado Do trabalho Não sofra Por antecedência É muito difícil Que o INSS Venha lhe dar alta O senhor Estando com 57 anos De idade E já afastado Do mercado De trabalho Há mais ou menos 8 anos Então não sofra Por antecedência Se lhe chamarem Para uma perícia Vá lá Leve a sua documentação Médica toda organizada Que talvez Lhe mantenham em benefício Sem qualquer problema E o senhor Não precise pensar Na aposentadoria por idade Ou na aposentadoria Por tempo de contribuição Doutor Gustavo Vou lhe fazer um Que o senhor Responde aí Ligeirinho Como o guerreiro Na área Brincadeira Porque ele é Cremista A dona Rosane De Cachoeirinha Ela pergunta Eu consigo me aposentar Por idade Sendo meu marido Já aposentado E eu pago O MEI Me disseram Que se o marido É aposentado A esposa Não tem direito De se aposentar Por idade A senhora Pode se aposentar Mesmo seu marido Já estando Aposentado E o fato Da senhora Estar pagando O MEI Não lhe impede De ter A aposentadoria Por idade Concedida Aliás As aposentadorias As contribuições Que são feitas Através Do MEI Microempreendedor Individual Elas servem Justamente Para a aposentadoria Por idade E o fato Do seu marido Ser aposentado Não lhe impede Em nada Doutor Gustavo Foi rápido Como cebolinha Agora o que ele ficou Zero a zero Agora o que ele ficou Zero a zero Empatamos Sem briga Empatamos Como ontem Mas sem briga Como deve ser Aliás É verdade Doutor Gustavo Gostaria muito De lhe agradecer Pela presença Aqui no programa De hoje E dizer que A partir da semana Que vem O senhor vai ter Um tempinho maior Já Direito previdencial Na sexta-feira Vai até Sete e meia Também Tem problema E que estreia Não poderia ser melhor Doutor Bonato Estreando nosso programa De quarenta e cinco minutos Não percam Com certeza Será um programa Excepcional Muito obrigado Muito obrigado Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos Muito obrigado A senhora e o senhor Que estiveram conosco Até agora Assistindo o Consumidor em Pauta Lembrando que Segunda-feira Nós estaremos aqui Quinze para sete Das seis e quarenta e cinco Até as dezenove e trinta E vamos falar De direito do consumidor Com o professor Cláudio Bonato A todos vocês Muito obrigado Um bom final de semana E até lá 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 E até lá